Hoje nós vamos falar um pouquinho das aflatoxinas. Essa aí é a estrutura de uma aflatoxina e dá pra ver claramente marcado em azul o núcleo cumarínico. O núcleo cumarínico, nós vemos aqui, o núcleo benzopirona, que é característico da cumarina, de maneira geral, envolvido, cercado aqui por um núcleo de anéis complexos, por isso é uma cumarina complexa e a aflatoxina é produzida pelo fungo Aspergillus Flavus. A contaminação de milho e também amendoim é muito comum por essas aflatoxinas. Aquelas paçocas, por exemplo, de amendoim são muito suscetíveis a serem contaminadas e a presença de aflatoxina é um problema muito sério porque pode causar danos graves ao fígado, necroses e também são carcinogênicas. Essa foi a dica de hoje do Fitociência BH.